Vamos para Lula e Lira. Lira e Lula se encontraram pessoalmente. Depois de um telefonema ontem à noite do próprio presidente da República Lula, Arthur Lira, esse encontro saiu no Palácio da Alvorada, também com Rodrigo Pacheco. E as informações que a gente tem é que a conversa foi boa, tratou principalmente sobre articulação política, porque vem aí reforma tributária e o relatório vai ser apresentado amanhã por um aliado também de Arthur Lira, o deputado Agnaldo Ribeiro do Partido Progressistas. Então era importante Lula se antecipar a esses movimentos no Congresso Nacional. As reclamações a gente já sabe. E o Lira, depois da reunião, disse que é preciso que o governo consolide a sua base no Congresso Nacional, porque ficar negociando uma a uma, uma pauta de cada vez, o combustível poderia acabar, porque tem muito deputado independente que está votando nessas pautas com o governo e, como ele disse na semana passada, foi uma última chance. Para quê? Para que Lula honre os compromissos que foram prometidos. As críticas, principalmente, foram sobre o ministro Rui Costa da Casa Civil, como eu havia antecipado aqui. Ele chegou a dizer que os parlamentares vivem na Ilha da Fantasia. Isso foi tido como, ali, interpretado de forma negativa pelos parlamentares. E Lula disse que vai sim receber os líderes partidários pessoalmente e vai tratar dessa articulação pessoalmente. A reclamação é pagamento de emendas, que menos de 20% das emendas destinadas desse ano, a gente está no mês 6, foram executadas, algumas empenhadas, quase 6 bilhões de reais empenhados. E também o governo está inaugurando as obras e não está chamando os parlamentares autores das emendas. Isso também tem gerado insatisfação. E os parlamentares também querem ter participação nos programas do governo, sobretudo o PAC, que vai ser lançado, o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai ser lançado de outra forma. O que eu vi também, Amadeu, que repercutiu ali, é que eles trataram sobre os erros de Dilma Rousseff quando o presidente da Câmara era o Eduardo Cunha. Que há esse temor, será que vai repetir essa fórmula? E o que foi falado pelo próprio Lula, que reconheceu esses erros na articulação política, Lira disse que não faz o seu perfil, essa espécie de sabotagem para o presidente da República, que ele não se preocupasse com isso, mas precisa dessa base consolidada. Para piorar essa questão, o Rui Costa cometeu sincericídio, criticando um negócio mais ou menos como um afitamento cerebral ali. Não, não, não. Ele bateu a real. Afitamento cerebral. Procure depois o que é afitamento. Mas estão disputando o Rui Costa e o Mercadante no tempo da Dilma. A ave maria. O Mercadante... O Mercadante é um pouco mais leve do que o Rui Costa. O Rui Costa é governadorzão daqueles tratou. Ele está no lugar errado. Ele vai prejudicar o Lula. Agora, com Lula e Dilma, não dá para a gente estar em comparação. Agora, vem cá, Raniel, vamos lá. Tem três projetos aí que estão para frente, dependendo desses coros grandes na Câmara. São eles, eu até anotei aqui. Você falou um deles, reforma tributária. E esse é fundamental. Isso é importante demais. E é para o país. É fundamental para o futuro, para tudo. Outros dois que são importantíssimos, não só para o governo. O Minha Casa Minha Vida, que por enquanto é a medida provisória, correto? E o Mais Médicos. Eles dois precisam também ser referendados. É porque a gente lembra que três medidas provisórias caducaram, né? A do COAF, a do CARF, a da FUNASA, mas foi incorporada por interesse dos parlamentares. E tem essas outras. Essas duas que você falou, do Mais Médicos, do Minha Casa Minha Vida, eu acredito que eles não precisam de tamanha preocupação, porque são programas de interesse. E que, inclusive, o próprio presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, ele disse que vai sim ser analisada na semana do dia 12, porque essa semana é feriado. A gente vai ver que não vai ter quase ninguém lá no Congresso. Mas na próxima semana, dia 12 é a próxima segunda-feira, eles se comprometeram em votar essas duas medidas provisórias. E a reforma tributária, o próprio Lira falou que quer liquidar essa fatura antes do recesso. Eu acho difícil, por quê, Amadeu? Porque a gente tem um mês e meio aí, mais ou menos, para o recesso. E nem a LDO, eles conseguiram desenrolar. Nem os subrelatores da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eles conseguiram desenrolar. E aí, vem as promessas também que o governo fez para o Arto Lira. Nessa articulação política, tudo indica que a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, vai sim ser trocada. Ela é uma indicação vista como da cota pessoal de Lula, é do União Brasil, mas não contempla os deputados do União Brasil. Ele deve mexer também, indicando alguém do Centrão para o NASA. Ele terá que continuar entregando anéis. A questão é, dessa vez, esse freio de arrumação vai dar certo? Eu quero ouvir rapidamente, começando com você, Ari. Amadeu, o Lira já disse qual é o preço. Lula está disposto a pagar esse preço para não ficar negociando no varejo, fazer uma negociação no atacado? Se ele continuar com a esperteza e o traquejo político que ele demonstrou nos dois primeiros governos, ele paga o preço do Lira. E aí ele tem uma base regular e contínua, porque se ele não ceder a um congresso que tem uma maioria que é contrária a ele, vai sair muito mais cara a fatura. Como eu acho que o Lula é inteligente o bastante para ter aprendido, inclusive com o erro de Dilma, da sua pupila, ele vai ceder sim. Até porque, Amadeu, vamos falar de real política. O que os deputados estão pedindo não é nada do outro mundo. Eles estão pedindo para inaugurar as obras que eles destinaram emendas, eles estão pedindo a nomeação rápida dos cargos que eles indicaram, eles estão pedindo a liberação das emendas que eles indicaram, quer dizer, estão pedindo para serem atendidos pelos ministros, quer dizer, não está pedindo nada do outro mundo, está pedindo para o governo fazer política. Só tem uma informação que eu recebi hoje de Brasília. O Ministério da Saúde é inegociável, o Lula não entrega. O Ministério da Saúde o Lula não entrega. Pois não, Silas? Não, o que eu acho é o seguinte, o Congresso tem participado do governo. Esse negócio de emenda é a lorota. Até porque 30% dessas emendas são de deputados que já não estão mais na Câmara. 30%, 35%. Perderam seus mandatos, perderam o direito de grito. Só tem aí 65% dos deputados com emenda. Com emenda, antes de terminar o primeiro semestre, agoniando para emendas que estão empenhadas, eu acho que é exagero. O que a turma quer, Madeu, é a Funasa. O que a turma quer é isso aí, é o FND. É esse turismo. É o turismo para um político. Não. Deram o turismo lá para o Rio de Janeiro. Terminaram e a mulher parece que é ligada ao meliciano. Então, os caras querem mudar. Eu acho que o Lula, inteligentemente, ele não quer entregar de uma hora para outra, mas ele fará mudanças pontuais para ter aí uma maior segurança no Congresso. Ele não pode conviver no início do seu governo, onde ele fará mudanças com essa insegurança, principalmente na Câmara Federal. França. As declarações do Lida, depois dessa reunião, e também essa expectativa de uma reunião com os líderes partidários ainda, no final dessa tarde, já dão a sinalização de que realmente o Lula deve fechar a questão, deve entrar em campo e entregar o que os deputados realmente querem. Porque até mesmo bancadas, que são hostis ao governo Lula, têm entregado voto para o presidente Lula, quando instigadas por a comida. Em confiança. Isso, como a bancada dos republicanos, a própria bancada do PSDB, Cidadania, até mesmo uma parte da bancada do Partido Liberal vota em projetos que são de interesse do governo federal. Então, o Lula sabe como conseguir consolidar essa base e creio que agora ele vai sim consolidar. Pois não, Marta. É, Lula é um estrategista de, primeiro, a gente não pode tirar esse mérito dele. A gente também observa nessas movimentações que políticos, que parlamentares que estão nos ministérios, a gente pode falar da União Brasil, está compondo ali ministérios, fazendo parte do governo e não está, muitas vezes, entregando a quantidade de votos necessários para a aprovação de alguns projetos de interesse do governo. E aí, dentro desse centrão, a gente vê essa reivindicação por até alguns ministérios. Enfim, eu acredito que Lula vá sim, não digo ceder à pressão, como alguns colocam, mas ele vai sim entrar em um acordo e vai negociar, como ele bem sabe. Obrigado, Raniele Veloso, que vai agora ao vivo para Brasília. Exatamente agora, Brasília me chama. Tchau, tchau, Amadeu. Até amanhã, Raniele Veloso.